Ganhe 10 reais no cadastro. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês dois aplicativos lançamento que cada um tá pagando 5 reais aqui apenas pra se cadastrar. Inclusive nesse vídeo aqui de agora, galerinha, nesses dois aplicativos aqui lançamento eu tenho prova de pagamento pra mim poder mostrar pra vocês, entendeu? Que eu saquei aqui nesse aplicativo. Vou mostrar pra vocês aqui agora aqui primeiramente, ó. Primeiramente vocês podem estar vendo aqui no próprio aplicativo. Saquei hoje aqui através do PagBank. Ó, dia 23 do 4, dia 23 de abril. Retirada bem sucedida. Aplicativo aqui me pagou primeiro 12 centavos, depois me pagou mais 5 reais e 40 centavos, entendeu? Tá aqui a data pra vocês poderem conferir. Hoje é domingão, dia 23 de abril, 12 e 21 da tarde. E seguinte, galerinha. Nesse primeiro aplicativo aqui também, o bom dele é que dá pra gente bugar também igual o TikTok com o Kawaii, entendeu? Que eu vou mostrar pra vocês também em outros vídeos também, entendeu? Mas nesse vídeo aqui de agora eu vou mostrar pra vocês como você está se cadastrando aqui nesse aplicativo e está garantindo aqui os seus 5 reais e 40 centavos aqui apenas pra se cadastrar, beleza? Vocês podem ver aqui também, galerinha, ó. Aqui no aplicativo aqui do PagBank, entendeu? Vocês podem ver aqui embaixo aqui no extrato, ó. Transferência recebida hoje. Dia 23 de abril. Saquei 9h29 da manhã. Aplicativo pagou na mesma hora, entendeu? 5 reais e 40 centavos. Seguinte, galerinha, ó. Tô com outro telefone aqui também, entendeu? Pra mim poder mostrar pra vocês, ó. Aqui eu vou te mostrar como se cadastrar aqui nesse primeiro aplicativo e garantir os seus primeiros 5 reais. Mas antes de eu mostrar pra vocês, galerinha, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, beleza? Se inscreva aqui no canal também se vocês não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra vocês poderem ficar por dentro de todos os vídeos. Demorou? Chega de enrolação então, ó. Primeiramente, depois que você tiver com o aplicativo aqui instalado, vocês vão clicar aqui em Connect-se. Aqui vocês podem estar logando aqui no aplicativo tanto com a conta do Facebook ou com a conta do Google. Então eu vou selecionar com a conta do Gmail aqui mesmo. Depois que vocês selecionaram o e-mail de vocês, o aplicativo aqui é aberto, galerinha, pra vocês poderem sacar os seus primeiros 5 reais. Aqui é bem facinho. Primeiro vocês vão clicar aqui, ó. Comece a ganhar dinheiro. Aqui o próprio aplicativo vai dar instruções pra vocês, do que que vocês tem que fazer pra vocês poderem garantir os seus primeiros 5 reais, entendeu? Mas eu vou pular tudo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra mim conseguir ganhar os meus primeiros 5 reais aqui nesse aplicativo, entendeu? Ó. Prontinho, galerinha. Com o aplicativo aqui aberto. Esse telefone aqui é o telefone da minha mulher, entendeu, ó. Só da gente logar aqui nesse aplicativo, galera, a gente já recebe 3 reais na hora, entendeu, ó. Só a gente clicar aqui em Feliz em Aceitar. Vocês vão clicar aqui, galera, e aqui em cima, ó. Vai mostrar pra vocês quanto que vocês já tem aqui em dinheiro, ó. Só de vocês estar logando aqui nesse aplicativo também. Vocês vão estar recebendo 3 reais na hora, entendeu? Agora vocês vão entrar aqui embaixo, ó. Tarefa, entendeu, ó. 7 reais por dia. Vocês vão entrar aqui agora, entendeu, ó. E o seguinte, galerinha, ó. A primeira tarefa que a gente tem que concluir aqui agora é pra gente poder estar recebendo mais 3 reais e 70 centavos também. Só de vocês estar concluindo essas tarefinhas aqui também, galerinha, vocês já vão completar o saldo de 6 reais e 70 centavos aqui no aplicativo, entendeu. E o bom que nesse aplicativo aqui, galera, não importa quanto que a gente tem de dinheiro aqui, entendeu. Aqui não tem mínimo de saque. Aqui a quantidade que vocês tiver, vocês já podem sacar na hora, entendeu, ó. Então, é o seguinte, galerinha, ó. Pra gente poder estar recebendo aqui mais 3 reais. E aqui agora, galerinha, a gente tem que vir aqui, ó. Vocês vão abrir aqui essas caixas de aluguel, entendeu. Só vocês dão aqui um clique. Vai aparecer aqui esse tempinho pra vocês, ó. De 1 minuto aqui em cada casinha, entendeu. Vamos esperar esse tempo aqui pra gente, galerinha. Quando esse tempo aqui terminar, a gente vai estar recebendo nossa recompensa aqui pra gente poder completar mais 3 reais aqui pra gente poder ganhar, entendeu. Aí, ó, meu nome apareceu aqui, galerinha, ó. Retirou com sucesso 5 reais e 40 centavos, entendeu. Como eu me convidei nessa conta aqui da minha mulher, entendeu, galerinha. Por isso que já apareceu aqui pra mim quanto que eu saquei tudo certinho. Aqui embaixo aqui também, galerinha. Enquanto esse tempo aqui não termina, ó. Aqui embaixo aqui também. Cada pessoa que a gente convidar. Aqui o próprio aplicativo fala que a gente pode estar recebendo até 70 reais por cada convidado, entendeu, ó. Recompensa por cada convite de 70 reais. Aqui em cima vai estar o nosso code de indicação. Aqui embaixo vai mostrar pra gente quantos amigos a gente já convidou. Mas primeiramente, ó, vamos estar fechando aqui em cima aqui no xizinho, galerinha. E agora vamos coletar aqui nossa recompensa, entendeu, ó. Vamos coletar aqui agora. E pra gente poder completar aqui, galera, ó. Aqui em cima mostra aqui pra gente, ó, quanto que a gente tem que completar. Aqui no primeiro patrocinador eu já terminei aqui a tarefinha 3 de 3. Só tá faltando essa aqui agora, ó. Aí, ó, vamos coletar aqui mais uma vez. Entendeu, ó. Aqui em cima já mostrou aqui pra gente, ó. Aí, ó, vocês podem ver, galera, recebemos aqui mais 3 reais. Já completamos aqui o saldo de 6 reais em menos de 5 minutinhos aqui junto com vocês, ó. Se eu entrar aqui na minha conta principal pra eu poder mostrar pra vocês. Se vocês entrar aqui embaixo, ó, aqui em convidar. Aqui vai mostrar pra vocês aqui, ó, preencha o ID de convite, entendeu. Só a gente clicar aqui agora. E aqui, galera, vai pedir um coach de indicação do amigo que tá indicando vocês, entendeu. Pra vocês poderem sacar aqui, galera, vocês vão entrar aqui em cima aqui no seu saldo, entendeu. Qualquer saldo que a gente tiver dá pra gente poder sacar na mesma hora. O nível atual do proprietário é de 1. E todos 1% do saldo podem ser sacados em dinheiro, entendeu. Daqui é só vocês clicar aqui agora, ó, em método de retirada. Aqui a gente pode tá sacando através do PagBank, através do PagSmile ou através do Pix também, entendeu. Então aqui vocês podem escolher por onde vocês querem sacar o seu bônus aqui do cadastro. Só eu selecionar aqui agora aqui PagBank, confirmar aqui o saque e clicar aqui embaixo aqui em retirar tudo. Assim vocês vão tá solicitando aqui o saque de vocês. Esse aplicativo aqui ele paga na mesma hora, entendeu, ó. Se eu entrar aqui em cima, galerinha, ó, vocês podem ver aqui no comprovante aqui de pagamento, entendeu, ó. Solicitei o saque hoje, dia 23 de abril. Retirada bem sucedida, já mostrei pra vocês também o dinheiro na conta também, entendeu. E agora, galerinha, eu vou mostrar pra vocês o segundo aplicativo aonde vocês vai tá se cadastrando e vai tá recebendo 5 reais também. Que nesse segundo aplicativo aqui também, vocês também podem sacar através do Pix também, demorou, galerinha? Então chega de enrolação, bora pro segundo aplicativo aqui de hoje, demorou? Aí, ó, com o segundo aplicativo aqui aberto, galera, vocês vão rolar até aqui pra baixo e vão procurar por esse aplicativo aqui, ó. Ouça música grátis, faça login e ganhe 5 reais. Vocês vão clicar aqui agora, vão clicar aqui embaixo, ó, obter recompensa, entendeu. Agora aqui a gente vai tá sendo direcionado aqui pra gente poder tá fazendo aqui a instalação aqui do aplicativo. A gente vai clicar aqui agora aqui em instalar. Aí, ó, com o aplicativo aqui instalado aí no telefone de vocês, vocês vão clicar aqui agora. Galera, agora vocês precisam tá ativando aqui a promoção desse aplicativo. Pra vocês poderem também tá recebendo o seu bônus aqui de 5 reais aqui também, entendeu. Aqui vai ter duas opções aqui pra vocês, ó, criar sua conta da Amazon. Depois que vocês criou a conta de vocês, galerinha aqui em cima, ó, vai ter esse tempo aqui marcando aqui pra gente, entendeu. Aonde a gente deve deixar aqui esse aplicativo vai aberto durante pelo menos um minuto pra gente poder tá ativando aqui a promoção, entendeu. Depois que vocês se cadastrou e ativou a promoção de vocês, com essa recompensa que a gente vai tá recebendo aqui de 8 mil pontos, a gente pode solicitar aqui um saque através do Pix de 5 reais, entendeu. Só vocês entrar aqui em cima aqui em sacar, selecionar aqui o método de pagamento aqui por Pix. E como vocês podem ver aqui, galera, ó, pra gente poder... Aí, ó, já presta aqui pra gente aqui a primeira etapa concluída, entendeu. E como vocês podem ver aqui, galera, pra gente poder solicitar aqui um saque de 5 reais aqui nesse aplicativo, a gente precisa de somente 7 mil pontos. Vocês se cadastrando nesse aplicativo, ativando aqui a promoção de vocês, com a recompensa que vocês vão tá recebendo, vocês também vão conseguir sacar 5 reais direto pro PIC de vocês também, entendeu. Ó, tô com minha conta principal aqui aberta aqui também. Olha a quantidade de saque que eu já solicitei com esse aplicativo, saque de 10, de 20, 20, 25, entendeu. Inclusive, vamos tá solicitando aqui mais um saque agora que junto com vocês, através do Pix também, entendeu. Com a recompensa que vocês vão tá recebendo, galera, vocês podem solicitar um saque de vocês de 5 reais na mesma hora, com o saldo que eu já tenho, eu já posso sacar aqui mais 10 reais, vamos selecionar aqui agora, vamos clicar aqui embaixo aqui em sacar, vamos preencher as nossas informações de Pix, aí ó, prontinho, agora é só a gente dar aqui um confirmar aqui embaixo, e pronto, galera, ó, vamos confirmar aqui mais uma vez, saque realizado com sucesso, agora é só a gente fechar aqui em cima aqui nesse xzinho, vocês podem entrar aqui novamente aqui em gravar nos históricos de saque, e aqui vai tá o nosso saque pendente aqui no valor de 10 reais, tá aqui a data e a hora que a gente acabou de solicitar aqui o saque, dia 23 de abril, 2h52 da tarde, ó, domingão, dia 23 de abril, galerinha, são dois aplicativos pra vocês poderem tá se cadastrando, e tá recebendo 5 reais em cada um apenas pra se cadastrar, e assim também vocês garantem os seus 10 reais apenas pra se cadastrar aqui nesses dois aplicativos, entendeu, galera, então esse aqui foi o videozão aqui de hoje, não esquece de deixar o likezão aqui no video, beleza, se inscreva aqui no canal também se vocês não foram inscritos, e ativa o sininho das notificações pra vocês poderem ficar por dentro de todos os videos, até moro, galerinha, tamo junto, até o próximo video, e tchau!